Bom, bom dia a todos. Meu nome é Maurício e eu sou da Catraca Livre. Sou editor, executivo de redação lá. Antes de começar, eu queria saber de vocês aqui, quem que é jornalista, formado em jornalismo, estudante de jornalismo? Só você? Parabéns. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre como a Catraca usou o universo pop, a questão das celebridades, reality shows, para levantar suas bandeiras, suas principais causas sociais, como que a gente fez esse blend aí, né? E que se tornou um modelo hoje que é bastante de sucesso para a gente. A nossa linha editorial está bastante estável agora e eu vou mostrar todo esse caminho, por onde que a gente percorreu, quais foram os erros, os acertos, tudo isso eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Primeiro, eu preciso começar com a história da Catraca, como que ela nasceu. Ela nasceu em 2008, com a ideia do jornalista Gilberto de Menstein. O de Menstein, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ele queria mapear o que tinha de equipamento cultural na cidade de São Paulo. Isso por quê? Além de jornalista, o Gilberto também tem uma longa história na educação, né? Ele também é um educador. E ele estava em contato com escolas, as principais escolas do eixo paulista, e ele percebeu que nessas escolas, as crianças não tinham tanto acesso aos equipamentos culturais. Elas não sabiam onde ir, não sabiam da existência, sei lá, de MASP, pinacoteca e outros equipamentos aqui, como a gente pode ver. E isso é uma preocupação, né? Porque a cidade de São Paulo é um dos maiores polos culturais do mundo e as crianças e os jovens não estavam usufruindo disso. E se ele constatou isso nessa pequena gama de escolas que ele pesquisou, ele chegou à conclusão de que a maioria das escolas de São Paulo também não estavam tendo esse acesso. Então, ele se juntou com um grupo de universitários e eles mapearam tudo o que havia de gratuito na cidade de São Paulo. Tem algumas curiosidades. Muita gente fala, pô, o MASP tem uma entrada super cara, R$ 35,00 de ingresso, mas tem um dia que o MASP tem entrada gratuita. Então, tem o MIS, tem outros museus e outras instituições que garantem aí alguns eventos culturais gratuitos também. E eles mapearam tudo isso e transformaram no site Catraca Livre. A primeira home do Catraca é essa daqui. Hoje em dia eu olho e falo, meu Deus. Mas na época foi bem interessante. Era o que chamava de descolado. Então, você via aqui, Inspire-se na trajetória de Machado de Assis. Então, a exposição sobre Machado de Assis no Museu da Língua Portuguesa. E antes era só isso. Só a Agenda Cultural nasceu com essa missão de divulgar os principais eventos culturais gratuitos da cidade de São Paulo. Como o tempo foi passando... Desculpa ter feito isso daí, que eu só queria ver. Como o tempo foi passando, além dos eventos culturais, a gente também decidiu disponibilizar no site alguns serviços gratuitos da cidade de São Paulo relacionados à educação e saúde. Então, por exemplo, cursos gratuitos que algumas instituições ofereciam. A gente também andava lá. No campo da saúde, sei lá, veterinários gratuitos, dentistas gratuitos. Tudo isso a gente começou a mapear para fornecer ao nosso leitor, para ele se empoderar. Essa é a nossa maior missão. E eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque basicamente eu vou falar sobre missão e valores na palestra inteira. Porque a gente foi guiado por essas missões e valores que a gente tinha para chegar onde a gente chegou hoje. e alguns percalços no meio do caminho. Então, a gente nasceu com essa missão de dar ao cidadão, empoderar ao cidadão e dar para ele tudo o que já havia de gratuito na cidade de São Paulo. A gente vai passar aqui por alguns, os primeiros anos da Catraca, as audiências para vocês darem uma olhada. No primeiro ano, eu peguei só os meses de março para a gente comparar. Então, o mês de março de 2009, 2010 e por aí em diante. O primeiro mês, a gente teve ali 67 mil usuários e 260 mil page views. Page views, todo mundo está familiarizado? Page views, página, visualização de página. Eu vou falar basicamente de page views, que é o dado que importa para a gente, pelo menos enquanto negócio. Então, no primeiro ano, um mês aí, tinha 260 mil page views. Nada mal para quem está começando, né? Mas é óbvio que a Catraca nasceu com a influência do Gilberto de Menstein. Gilberto era muito famoso, ele tinha a coluna dele na CBN e ele falava diariamente sobre a Catraca. Então, isso ajudou muito também a Catraca se colocar no mercado, se colocar como um site de influência. Em 2010, já estamos aí crescendo um pouquinho, né? Quase 600 mil page views. 2011, 743 mil e 2012, 1 milhão 376. Eu falo desses anos até 2012 porque basicamente foi a mesma receita editorial. Então, era publicar serviços da cidade de São Paulo, como eu falei para vocês, os equipamentos culturais, eventos culturais, dicas de saúde. Aí também a gente tinha algumas matérias do tipo baixe, sem livros, de não sei quem, gratuitamente. a gente começou a dar porque também era o toque de educação. Então, até esse momento, a gente tinha três pilares aí que sustentavam a Catraca Livre. Cultura, educação e saúde. E, pô, isso é muito legal e tal, só que a gente começou também a aparecer, a gente começou a ganhar alguns prêmios e, com isso, a gente queria expandir mais, né? A gente percebeu que a gente estava atingindo um público muito nichado, muito específico. A gente queria abrir, queria trazer mais gente para ter acesso a esses serviços. E foi aí, então, que chega o ano de 2013, um dos principais anos da Catraca Livre, realmente a virada de chave, que foi a minha contratação, senhoras e senhores, não brincadeira. Foi também a minha contratação, mas foi o ano de primeiras mudanças na linha editorial da Catraca. Então, a gente começa a desenvolver novas matérias, novos conteúdos. em 2013, eu gosto de colocar em ordem cronológica, mas não necessariamente foi 2013. É que aquele ano representou mais isso. Então, 2012, provavelmente tinha algum conteúdo novo que eu vou falar aqui. Mas eu gosto de especificar direitinho para vocês se situarem. Então, 2013, eu gosto de colocar como a primeira grande mudança na linha editorial do Catraca Livre. O que foi? A gente deixou de publicar apenas serviços, continuou, era o nosso carro-chefe, era a grande estrela do Catraca, eram os serviços. Mas a gente começa a publicar aqui algumas temáticas mais inspiracionais. Então, galerias de obras de arte, de um cara da Rússia que pintou não sei o quê. A gente começa a dar uma nova roupagem para a Catraca Livre. Algumas outras editorias começaram a nascer também. Editoria de arte e design, dica digital e algumas nesse campo mais do imaginário e tal. Vou já passar a audiência para vocês terem uma noção do pulo que deu. Então, em 2012, quando a gente estava ali com um milhão de page views, um milhão e pouco, para 2013 já foi para quase quatro milhões. Então, essa pequena mudança que a gente fez já colocando ali algumas matérias mais do campo inspiracional, do campo imaginário, já deu um salto muito importante para a gente. E aqui começa a nossa primeira caminhada para chegar aonde a gente está hoje. Como que a gente... Daqui a pouco eu vou falar como que a gente está falando de Sabrina Sato hoje em dia no Catraca Livre. E acho que aqui tem tudo a ver com isso, mas depois eu vou costurar direitinho para vocês entenderem. Então, aqui alguns exemplos de matérias que a gente começou a publicar ali a partir de 2013, mais ou menos. Os mais belos lugares abandonados do mundo. Isso não tem nada a ver com o que a gente fazia antes. Não tem muito a ver com dar dicas de espaços culturais para você aproveitar, dicas de educação, não tem nada a ver com isso. Mas a gente acreditava que brincando com o imaginário, brincando com a arte, você também é uma forma de você dar um respiro para o seu leitor, você dar uma nova motivação para o seu leitor. E uma curiosidade é porque o formato de Facebook antigamente era maravilhoso, não tem nada a ver com o que é hoje em dia. A gente não faz uma publicação com pelo menos veículo de comunicação, o resto eu já não sei, mas veículo de comunicação hoje em dia é muito raro você publicar uma imagem com o linkzinho encurtado lá em cima, isso já não funciona mais. Mas na época era o ápice. Conheça três histórias de quem escolheu viver sem dinheiro. Então a gente acreditava que publicando esse tipo de matéria, esse tipo de conteúdo, as pessoas podiam se inspirar. Então, sei lá, esse cara provavelmente não tem uma máquina de lavar, lava todas as roupas dele na mão e talvez com essa matéria você se inspire e comece a também lavar suas roupas sozinho sem usar uma máquina de lavar, venda ela. Era isso que a gente acreditava, pelo menos. A gente acreditava que esse modelo funcionava e ajudava as pessoas. É sempre bom lembrar que eu estou dando alguns exemplos aqui de publicações novas, que a gente começou a fazer, além da agenda cultural, além dos serviços, mas o Caca Traca nunca parou de publicar esse tipo de coisa. A gente sempre publicou agenda cultural, a gente sempre publicou dicas de educação e saúde. Mas eu estou falando aqui agora de uma outra coisa, então é bom deixar isso claro sempre. Para denunciar o descaso, o fotógrafo flagra olhares depreciativos na rua em autorretratos. uma galeria de imagens de pessoas olhando de forma desagradável para outras e aí a gente consegue explorar talvez a temática do bullying. Então a gente pegava, a gente já começou em 2003 a pegar alguns tipos de conteúdos que não tinham tanto a ver com o serviço, aliás, não tem nada a ver com o serviço, mas já começa a dar ali a nossa cara, colocar a nossa missão, colocar nossos valores, que é sempre de respeito, de cidadania, enfim, que vocês já estão familiarizados de acordo com as nossas publicações. E uma outra, aproveite 30 sites para baixar a música gratuitamente. Esse tipo de post era o máximo na época, hoje em dia, meu Deus, se o Social Media fizer isso, eu não sei, eu tenho um surto lá dentro. Mas enfim, era muito legal, uma imagenzinha, senhorinhas, aquele tipo meme do tiozão de hoje em dia, que antigamente funcionava. E aí, 2014 chega e a gente foi presenteado com essa maravilhosa obra de arte chamada Catraca Disney. Por que Catraca Disney? Eu adoro essa fase, é a minha fase preferida da Catraca. Mais ou menos ali em 2014, a gente gostou muito dessa ideia de explorar conteúdos diferentes do que a gente estava acostumado. E a gente falou, pô, vamos adentrar isso daí mesmo, né? E aí a gente começou a publicar muitas galerias de imagens de artistas que tinham usado a temática da Disney para falar de alguma coisa. Então, sei lá, as princesas da Disney gordas, porque todas elas são retratadas de formas super magrelas, que não condiz com a realidade, aí o artista ia lá e fazia, deixava elas gordinhas. E foi uma época de muitas publicações da Disney e a gente foi presenteado com essa maravilhosa obra de arte. Se alguém souber de quem que é, por favor, quero muito conhecer. Ah, e não só, desculpa, não só de Disney, mas a gente também começa a explorar outros assuntos que a gente não explorava antes. Então, a sexualidade foi um tema bastante explorado pela Catraca aí nessa época, ainda é hoje, mas nessa época era de uma outra forma. Era mais assim, dicas de sexo, dicas de posições sexuais, etc e tal, aplicativos que te ajudam. E aí a gente sempre buscava fazer um paralelo disso com alguma temática importante aí dos nossos valores, né, que a gente chama. Então, por exemplo, a gente falar da sexualidade feminina, que sempre foi um tabu, ainda hoje é um tabu, mas a Catraca começou a falar muito disso, de bater na tecla, de que a mulher tem que ter o seu próprio prazer, etc e tal, e isso refletiu muito nas matérias, que era bem diferente, de novo, dos serviços que a gente nasceu para oferecer. Então, alguns exemplos aqui. das matérias da Disney, inspirados em diversos países, o artista recria personagens da Disney, uma galeria de imagens com as princesas da Disney representadas por diferentes culturas, então a gente acreditava que esse tipo de matéria ajudava o leitor a entender outras formas de cultura por meio de um conteúdo pop. A gente realmente acreditava nisso. Então a gente achava que com isso a gente estava cumprindo a nossa missão, nossos valores, de levar diferentes formas de cultura para a sociedade. Então, como fazer isso? por meio das princesas da Disney, por meio de algum conteúdo pop. E foi aí também que começa essa coisa de mesclar o conteúdo pop com os nossos valores, com as nossas missões e etc. Ah, o que eu estava falando, né? O site modifica corpos de princesas da Disney para torná-los reais. Então, nenhuma mulher hoje em dia tem essa cinturinha de 30 centímetros, elas não se sentiam representadas pelos personagens da Disney. E aí, essa pessoa começou a fazer corpos mais reais, mais realistas, parecidos. E dava muito certo para a nossa audiência isso. Era muito, muito certeiro. Tanto que em 2014 a gente teve 71 publicações referentes ao universo Disney. E assim, se a gente pensar na Catraca Livre como um site que nasceu para oferecer serviços, o que tem a ver essa questão de Disney? Aparentemente nada, mas aí a gente começa a evoluir essa questão e trazer o universo Disney para os nossos valores. Então, foi muito interessante, só que aí a gente perdeu um pouquinho a mão, 71 publicações é coisa pra caramba. Então, mais um exemplo aqui de uma matéria que a gente começou a fazer na época, designer cria aplicativos sobre masturbação feminina. Bom, um site falando sobre masturbação feminina, sabe? A gente incentivando aí as mulheres a se conhecerem, e tal, e isso faz totalmente parte do que a gente se propõe a passar para o nosso público. Tanto que em 2014, em 2013, a gente estava com quase 5 milhões de page views mensais, em 2014, a gente deu esse boom para 15 milhões de page views. Foi um dos maiores crescimentos do Catraca. A gente começa a abordar esse universo pop, trazer para a nossa realidade, e isso reflete na audiência. E a gente acreditava que com a audiência aumentando, esses leitores novos que estavam chegando, eles também iriam se apropriar do conteúdo que a gente fazia de serviço. Então, ah, beleza, a princesa da Disney é um intermédio para conseguir trazer esse cara para a gente e ele navegar nos conteúdos de serviço. Mas não foi bem assim que a coisa funcionou nessa época. tanto que a galera começou a se irritar com o número de publicações de princesas da Disney e coisas parecidas. Tem uns comentários maravilhosos. Vocês contrataram uma pessoa especializada para se dedicar a transformações da Disney, né? Todo dia tem isso. Para! Catraca Livre deve ter uma fonte de matérias inesgotáveis sobre princesas da Disney. Cansei de Disney. Parei de seguir o Catraca Livre. Daqui a pouco vou vomitar Disney. Então, assim, a galera está... Não é que haters gonna hate, né? Eu até coloquei haters gonna hate. Não. Eles estão mandando uma mensagem para a gente. Ó, filho, você está indo muito rápido aí. Você está publicando muita coisa. Você está fugindo do seu foco. Qual que é o seu foco? A gente estava até um pouco ludibriado com os números. Então, a gente começou realmente a investir nessa questão do pop. Tanto que chega aí 2015, 2016, que é o auge dos nossos números, os dois anos de maior audiência da Catraca Livre. E foi aí que a gente começa a incluir Sabrina Sato, Big Brother Brasil, Kim Kardashian e qualquer coisa que seja. Porque a gente realmente estava nessa fissura. Pô, como que a gente vai conseguir conquistar uma massa maior de leitores e passar a nossa mensagem, passar os nossos valores e passar isso? A gente não estava conseguindo simplesmente com a matéria de agenda cultural. A gente não estava conseguindo passar os nossos valores com a matéria sobre racismo, sobre matéria sobre homofobia. Não dava tanta leitura. E isso frustrava muito a gente. Porque, e aí, como que você faz para chegar a esse tipo de conteúdo para o cara? É o mais importante, é o nosso coração, é a nossa missão, é a nossa alma. Como que faz isso? Enfim, a gente realmente acreditou naquela época que, para fazer isso, a gente tinha que conquistar os leitores por outras vias. E essas outras vias eram as matérias pop de celebridade. Que, realmente, eu vou mostrar para vocês, os números foram ridículos. E, em 2015, 65 milhões de page views em um mês. Sendo que, em 2014, era 15 milhões. A gente deu um salto de 50 milhões de page views em um ano. Isso é mais de 4 milhões de page views por mês que você somava. Então, dava certo. Era uma fórmula de sucesso. A gente estava conseguindo dinheiro, estava conseguindo patrocinador. A gente realmente se empolgou com esses números. Mas, mais uma vez, eu falo. 80% ou 90% da nossa redação era dedicada a fazer conteúdos de serviço. 80%, 90%. E, provavelmente, todo esse conteúdo representava, sei lá, 10% dessa audiência. E os outros 10% que produziam conteúdos pop, de celebridades, trouxeram tudo isso da audiência. Então, a gente estava assim, a gente acreditava que, pô, beleza, tem Kim Kardashian, tem Sabrina Sato, tem Big Brother, mas tem um outro conteúdo. Então, estamos fazendo certo. Estamos fazendo certo. Está ótimo aí, ó. A gente tem outro conteúdo. E isso foi um puta do engano. Desculpa falar engano. Mentira. Mas foi um puta do engano. Porque a gente não se atentou a uma coisa. O conteúdo que a gente queria que chegasse para o cara não estava chegando. E isso é culpa dele? Não, é culpa nossa. A gente não está sabendo distribuir bem o conteúdo. Só que a gente não percebeu isso na hora. A gente falava, não, mas a gente está publicando. Está maravilhoso. Mas se ele não está acessando, o que adianta, né? Ah, só mais um ano, 66 milhões de page views. Então, foram os dois anos aí de maior audiência da catraca mesmo. E aí, eu vou dar uns exemplos das publicações que a gente fazia nessa época. Celebridades e seus sócios as pornôs. Não tem muito o que dizer, né? Né, Verão? Não tem muito o que dizer sobre isso. A gente publicava, realmente acreditava que ia trazer audiência. E a gente, não sei, acreditava que o cara que ia entrar nessa matéria ia navegar pelo site, ia descobrir os serviços, ia descobrir tudo que a gente tinha de bom na catraca. E não foi bem isso que aconteceu. Ele só entrava para ver quais eram os sócios pornôs. Então, era uma audiência desqualificada. era uma audiência que estava lá para isso. E a gente não contava com isso. Não era isso que a gente queria. A gente queria que ele visse as outras coisas. Nanda Costa... Eu acho que eu passei um, peraí. É. Ceará posta vídeo em que brinca de qual é a música com a filha. Uma fofa, Valentina. Amo. Adoro. Mas não tinha muito a ver com a nossa missão. Não tem nada a ver com a nossa missão. Aí era só, simplesmente, para conseguir a audiência, para conseguir levar o cara para lá. Nanda Costa era a dica no Instagram para ficar com a barriga retinha. Era esse tipo de conteúdo que a gente estava publicando. Estava ficando feio. Os nossos leitores realmente entravam no site, entravam nas redes sociais e reclamavam para caramba. E com toda razão. Com toda razão. Só que os nossos números estavam altos, as contas estavam pagas, a redação estava mantida, a gente tinha 50, 60 funcionários para um site. Isso é bastante coisa. Enquanto a gente via redações como Folha de São Paulo, como UOL, como, puta, redações grandes, demitindo, demitindo a rodo, fazendo passaralho, a gente estava contratando. Então, isso foi muito louco para a gente, porque a gente se perguntava se a gente estava no caminho certo. A gente realmente achava que estava, porque 80, 90% da redação produzia serviço, produzia conteúdo relevante, mas não era isso que chegava para o nosso leitor. faltou equilíbrio, faltou muito equilíbrio, faltou ponderação da gente, faltou a inteligência de perceber que o conteúdo bom, o conteúdo relevante não estava chegando para o nosso leitor. E a partir desse momento a gente teve que parar. Para tudo, para as máquinas, principalmente depois de 2016. Em 2017 a gente parou tudo. Parou no sentido de se reorganizar, porque as publicações continuaram. A linha editorial estava totalmente sem foco, então ao mesmo tempo que entrava dicas de museus gratuitos em São Paulo, entrava dicas de como você cuidar da sua micose no pé e ao mesmo tempo entrava a bunda da Kim Kardashian. E era isso, era uma linha editorial absolutamente louca, desgovernada e não fazia sentido. Os seguidores começaram a ficar muito insatisfeitos. Os principais comentários que a gente recebia na época eram cadê a catraca livre de sempre? Cadê a catraca livre de antes? Cadê o serviço? Cadê o que a gente quer ver? Isso não está chegando. Mas isso não se reflete em números. Os números mostravam outra coisa para a gente, mas aí é outro tipo de audiência. É outra audiência. É a audiência que vem e vai. Não é a audiência que você fideliza. Não é. A gente queria buscar de novo essa audiência, a que estava reclamando, a que estava chata com a gente, porque eles mereciam estar chatos com a gente. A gente queria reconquistar. E a redação também estava insatisfeita. Nós, jornalistas, a gente queria realmente levar a missão e os valores do catraca para todo o Brasil. Era a nossa real vontade, mas não era bem o que estava acontecendo. Apesar de a maioria dos jornalistas estarem produzindo esse tipo de conteúdo, o conteúdo deles não chegava. Então, imagina que frustrante, né? você ficou ali horas e horas pesquisando um tema, faz toda a matéria, entrevista a fonte, aí você manda para as redes sociais e dá mil page views. Você publica uma bunda aqui em Kardashian e dá 500 mil. Então, era muito frustrante, foi uma fase muito complicada para a catraca, mas nada que não dê para ser resolvido. Porque a gente ainda precisava dos números altos e queria manter a nossa missão em valores. Como fazer isso? E aí, eu acho que começa o grande passo da catraca em acertar a sua linha editorial. Parar, respirar, recomeçar. O NAG. Então, a gente decidiu ali pensar por que a gente existe, né? Para quê? A gente tem quatro principais fatores aí. O primeiro, empoderar o cidadão e facilitar a sua vida. Isso por meio das notas de serviço que a gente tem. Então, a agenda cultural contempla muito bem isso, os posts de saúde e de educação contemplam muito bem isso. Valorização dos direitos humanos. A catraca também, ali em meados de 2013, 2014, começou a publicar sobre assuntos de urbanidade, cidadania, mobilidade urbana, direitos animais. Isso foi muito importante. Isso realmente deu a cara do catraca que as pessoas precisavam conhecer. Porque era bem o que a gente pensava, era o que os jornalistas pensavam. Então, você falar de direitos humanos, direitos das minorias sociais, direitos dos LGBTs, das mulheres, dos negros. Isso foi muito importante para a gente se colocar. Essa é a catraca. Nem adianta vir falar aqui de homofobia que você vai ser, sabe, você não vai ter voz aqui. A gente vai bater muito na tecla dos direitos humanos. E isso a gente queria retomar com força. Valorização da cultura e da educação pela agenda cultural, pelos posts de educação. Nossa, a gente tinha muito post de bolsas de estudo gratuitas que a gente conseguia no exterior. Quantos e-mails que a gente não recebeu de gente agradecendo por publicações da catraca que realmente mudaram a vida deles. E isso era o que a gente queria. Essa era a nossa missão. A gente queria que a nossa caixa de e-mails estivesse lotado disso, mas não era bem o que acontecia. Democratização do uso do espaço público. A catraca sempre foi muito a favor de o povo usar a rua a favor dele. O povo estar na rua. São Paulo ainda mais tem essa coisa da violência, é óbvio. Então, todo mundo quer ficar dentro da sua casa preso. E a gente batia muito na tecla de não, pô, vai ocupar a rua, você merece estar lá, etc e tal. Então, quando veio até a proposta da rua aberta, da Paulista aberta, Catraca foi provavelmente um dos únicos sites que realmente se colocou e se posicionou a favor disso. Muito a favor, por sinal. esse tipo de conceito que a gente estava, de valores de missão, a gente precisava fazer alguma coisa com eles, e alguma coisa grande, alguma coisa que impactasse realmente os leitores. Não adiantava publicar notinha e achar que ia chegar, porque não estava chegando. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente parou, se reorganizou e pensou em algumas ações maiores para levar esse tipo de conhecimento de valores para os nossos leitores. Uma delas foi a criação do Parque da Vila Madalena, foi bastante já questionado e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas foi um lugar muito interessante porque é basicamente onde a Catraca Livre está sediada. É ali perto do Beco do Batman, na Vila Madalena. E aí, todo final de semana começou a ter diversos eventos culturais, diversos shows gratuitos na rua. Então, foi mais uma forma da Catraca se colocar e dizer vem para a rua. Isso tem tudo a ver com a nossa linha editorial, com a nossa missão, com o que a gente quer passar para os leitores. Outra campanha de muito sucesso, essa é um puto orgulho para a gente, é a Carnaval Sem Assédio. A gente lançou essa campanha faz três anos, eu acho, alguma coisa assim, mais ou menos. Faz uns três anos e a Catraca então começou a receber muitas mensagens de mulheres que eram assediadas sexualmente no Carnaval. Isso no Carnaval de rua, em sua maioria. E aí a gente falou, porra, a gente tem que fazer alguma campanha, alguma ação nesse sentido, porque está foda, né? E a gente lançou a Carnaval Sem Assédio. Diversas mulheres da Catraca Livre foram para as ruas com adesivos, com cartazes e distribuíram e conversavam com homens e conversavam com mulheres também, para ter essa conscientização de que, porra, o corpo é seu. Isso tem tudo a ver com a missão e os valores que a Catraca queria passar. O direito da mulher, o direito da mulher ter o seu próprio corpo e não ser encostada, né? É uma grande missão que a gente tem, de passar isso por meio do nosso conteúdo. Então, por que não lançar uma campanha muito maior? Várias matérias foram feitas, várias ações em redes sociais e, principalmente, a ação de rua que a gente englobou, sei lá, metade da redação só para essa campanha. Isso é muito importante para a gente. Mães que transformam. Puta, eu amo esse projeto. O Mães que transformam é para falar de mães transgêneros ou filhos transgêneros, né? E que a gente lançou no Dia das Mães. Essa foi uma campanha maravilhosa. A gente entrevistou, acho que cinco, cinco mulheres transgêneras para falar como que é a sua vida como mãe ou como que é a sua vida como filha. Na verdade, a gente entrevistava a mãe da filha transgênero, entendeu? Então, a gente falava para a mãe e aí, como que é ter uma filha transgênero? E ela contava tudo para a gente, como foi a história, etc. Isso foi muito legal, né? Serviu muito para conscientizar a galera sobre o que é ser trans. Isso foi muito, muito, muito importante. Foram cinco vídeos que a gente lançou. Essa na foto, inclusive, é a Alexia. Eu não vou conseguir passar o vídeo, eu até gostaria, mas não vai dar. E a Alexia é pastora, pastora de uma igreja e a gente conseguiu entrevistá-la. Ela tem dois filhos, é casada e é uma puta história. Eu aconselho muito vocês entrarem na Catraca e procurarem esse material que vale muito a pena. E outra campanha muito grande que a gente fez foi a Bullying Não É Mi Mi Mi. Foi uma época em que se discutia muito sobre bullying. A galera na internet falando que, ah, mas eu sofri bullying na infância e eu cresci normal. Então, a gente queria mostrar que essa pessoa, tipo, tem outras pessoas no mundo, né? Tem pessoas que sofrem bullying e não ficam bem. Então, a gente fez uma campanha muito grande sobre isso que envolvia matérias de texto, matérias de vídeos, posts em redes sociais, como esse, por exemplo, para alertar as pessoas. Então, eu estou falando isso porque todas essas campanhas grandes que a gente fez serviram para a gente reafirmar o que a gente era. Para a gente voltar os olhos para nós mesmos e falar, pô, é isso que a gente é. Só que, mesmo assim, mais uma vez, esse tipo de conteúdo é muito legal. Não gera tanta audiência. Não é uma coisa que explode na audiência, que vai garantir a manutenção ali de uma audiência boa para pagar o salário de todo mundo, para ser uma marca de reconhecimento no mercado. Não é isso. E aí, agora? O que a gente faz? O que a Sabrina Sato tem a ver com isso? O que a Sabrina Sato tem a ver com tudo isso que a gente acabou de falar? E eu acho que é aí que entra a questão virada. É aí a virada. É aí que a gente matou a pau. A Sabrina Sato tem muita coisa disso. A Sabrina Sato acabou de ser mãe. Foi mãe em novembro. E ela, eu nunca imaginei que ela seria uma pessoa muito... que falaria o que ela falou. Ela foi genial nas redes sociais dela. Genial. Ela explorou a maternidade de uma forma que eu não lembro de ter visto outra celebridade explorar. Porque ela poderia muito bem umas fotinhas, não sei o que. Não. Ela foi lá e falou de puerpério. Que homem aqui sabe que é puerpério? Ninguém. Ela falou de parto natural. E por que é importante ter o parto natural? Apesar dela não ter feito o parto natural. Teve uma complicação e acabou precisando ser cesárea. Mas o sonho dela era ser parto natural. e por razões médicas. Por razões de saúde. Eu vou pedir para você abrir... Clica na imagem, por favor. Só clicar na foto. Para abrir a matéria aqui que a gente fez, seis vezes em que a Sabrina Sato brilhou ao falar da maternidade. Então, não é o momento em que ela tirou uma selfie olha eu grávida aqui. Não. Foram momentos em que ela realmente falou sobre a importância de várias coisas relacionadas à maternidade. Então, olha que legal. A gente se aproveitou da imagem da Sabrina Sato para falar de um assunto que é super importante. Que fez tudo a ver com os nossos valores, com a nossa missão, com o que a gente realmente queria falar. Então, esse tipo de matéria começa a ser muito mais publicada na Catraca Livre. E isso, eu acho que representou bastante a gente. E em audiência, eu nem preciso falar. Isso aqui estourou. Isso aqui foi muito bem de audiência. Isso, por favor. Então, a gente... Pode baixar mais. Pode baixar mais. Pode ir indo. Pode ir indo. Aí. Então, abaixo, você confere seis publicações em que ela simplesmente brilhou ao falar de maternidade. Consciência no puerpério. Pode ir descendo. Pode ir descendo. A autoestima da recém-mãe. Pô, você acabou de parir. Entendeu? Está toda estroçada por dentro. Como que você vai buscar a autoestima? Sabrina Sato te ajuda. Sabrina Sato pode ser uma fonte de inspiração para você nisso. Aliando o trabalho à maternidade. Então, mostrando que a mulher ali, quando, apesar dela ter passado por todo o processo da maternidade, que é super complicado, super difícil, ela também tem o seu trabalho. Ela não vai deixar isso de lado, porque ela acabou de ter filho. Responsabilidade com suas seguidoras. todos os posts dela eram basicamente isso. Eram muito responsáveis. Ela comunicava muito bem aos seus seguidores e às suas seguidoras sobre o que é maternidade. Então, por que não se aproveitar disso para trazer para a Catraca Livre? Para a gente passar tudo o que a gente quer passar, sabe? Pode voltar para a apresentação. Eu acho que pode continuar passando. nos próximos, eu tenho alguns exemplos tipo esse. Clica no logo do Big Brother, por favor. Então, né, Catraca Livre falando sobre Big Brother? Como? Como que a gente vai falar sobre Big Brother? Então, teve casos de racismo agora nessa edição que está rolando agora. Alguns casos em que foram ditas umas barbaridades. E aí, a gente acaba falando do Big Brother para justamente explicar para as pessoas o que é racismo. E, além disso, tem... Pode deixar parado, tá? Tem uma linha que a gente coloca saiba como denunciar e como agir em casos de racismo. Esse é o tipo de conteúdo raiz que a gente queria levar para os leitores. É esse conteúdo que não estava chegando. Você ajudar o seu leitor a como denunciar casos de racismo. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe onde recorrer, o que procurar. Então, esse tipo de conteúdo começa a chegar nas pessoas porque a pessoa entrou num post sobre racismo, sobre Big Brother e ela vai querer clicar ali. Isso eu vejo na audiência na hora, em tempo real. A gente publica essa matéria da Big Brother, dá 5 ou 10 minutos a matéria de como denunciar racismo começa a subir no Analytics. É batata. Então, foi uma formulinha de sucesso que a gente arranjou para conseguir levar nosso conteúdo base. Falando de Big Brother, fazendo uma análise. afinal, Big Brother Brasil é assistido por milhões e milhões de pessoas. Você vai ignorar isso? Você vai ignorar que tem uma parcela gigante da população que está interessada em Big Brother? Não. Você pode explorar isso de uma forma muito responsável, muito interessante para o seu negócio. Pode voltar, por favor. Pode clicar. Damares, querida, amada. Ministra Damares soltou umas declarações um pouco polêmicas durante seu pequeno tempo de ministra. E aí, como que a gente vai falar da ministra Damares? A Catraca já tem falado de política há um bom tempo, na verdade. A gente tem se posicionado sobre várias questões, não vou responder nenhuma pergunta sobre isso hoje. Brincadeira. mas aqui é... Você conseguiu abrir? Ela deu aquela declaração da formação bíblica dela, que ela é formada em direito bíblico e não sei o quê. E muito além do que dar a notícia, a gente também acabou aproveitando essa informação para fazer um post de humor. Por que não? Um post divertidinho. Então, a gente fez um quiz. Qual a sua formação bíblica? Então, aqui a gente aproveita uma notícia de política, dá informação ao nosso leitor, o que ela quer passar, o que aconteceu, etc e tal. E embaixo, você tem um quiz. Eu, quando respondi esse quiz, esse quiz, deu que eu sou um digital influencer com formação bíblica. Amém. E é isso. Então, a gente acaba aproveitando esse tipo de conteúdo que sai aí no dia a dia para trazer alguma outra questão. nem que seja de humor, nem que seja, sabe, alguma coisa nesse sentido. E esse tipo de matéria deu muita audiência. Deu muita audiência na catraca. Foi uma das mais acessadas do dia. Eu acho que foi a mais acessada do dia. A gente deu a nossa informação para o leitor e fez ainda uma brincadeira. Deixa eu passar. E aí, só o último exemplo, juro, não vou dar muitos mais exemplos. Essa matéria, por exemplo, Hiverto Sangalho e Cláudia Leite posaram juntas esses dias, né? Eles, elas, elas gravaram um clipe juntas e existe toda uma questão sobre a relação das duas. A imprensa adora colocar uma contra a outra. A internet adora colocar uma contra a outra. E aí, a gente, pô, o que a gente vai dar sobre esse clipe delas? Não tem nada para dar, né? Ah, não tem. Então tá bom. Não, pera, tem. A gente pode explorar a relação delas enquanto mulheres. Então, uma apoiando a outra. Uma está do lado da outra. Uma está fazendo um trabalho com a outra. Né? Elas não estão disputando nada ali. Se a internet criou uma situação entre elas, o problema é da internet. Elas estão juntas ali fazendo um trabalho. Então, a gente quis exaltar isso. Ivete e Cláudia Leite dão um show de sororidade na internet. Né? Isso faz, tem tudo a ver com a Catraca Livre, tem tudo a ver com o que a gente tem como nossa missão, como nossos valores. Né? Eu acho que isso acabou sendo passado de uma forma muito interessante para o nosso site. Sabe? Mudou bastante a cara da Catraca. Mudou bastante o que a gente fazia. E isso sem, 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 sem deixar de levar em conta que as publicações de serviço ainda saem, tá? Não é só isso que a gente faz. Ainda tem a agenda cultural, ainda tem os posts de saúde e educação. Mas esses posts são os que dão mais audiência. E, mas também nos ajudaram aí a nos colocar no mercado, a nos colocar junto ao nosso leitor de uma forma muito mais digna, de uma forma muito mais responsável. Deixa eu passar. Só para vocês terem uma ideia, 2017 a gente teve um ano bem instável, 2018 ainda também um ano instável, tanto que a gente caiu aí para 49 milhões de page views de 2006 para cá, né? 2006 eu tinha mostrado para vocês, era uma média de 65, 70 milhões de page views mensais. Mas agora, no começo do ano, a gente já registrou quase 53 milhões. Então, a catraca volta a subir um patamar aí de audiência por conta dessa fórmula que a gente arranjou. É uma fórmula editorial que dá muito certo, que bate muito a questão dos nossos valores e tem dado muito, muito retorno. Agora a gente está bem satisfeito com o nosso trabalho. Agora sim a gente está com bastante estabilidade, tanto de audiência quanto editorial. É sempre bom, né? Acho que para todo mundo levar, vou finalizar com uma frase de efeito, o conteúdo pode, deve ser inovador, imprevisível, ousado, contanto que ele siga religiosamente a missão e os valores imprescindíveis do seu negócio. Eles devem sempre ser o seu norte. é isso. Não adianta nada a gente ter nascido com a missão de empoderar o cidadão se não era isso que a gente estava fazendo. E daí que a gente estava publicando 90% do conteúdo de serviço se ele não chegava ao nosso leitor? E daí? Isso não tem nada a ver. O importante foi a gente ter trazido esse tipo de conteúdo e conseguir que ele chegasse ao consumidor final, ao leitor. E a gente fez isso de uma forma unindo a celebridade de uma vez. É isso que eu queria passar aqui para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo aqui agora. E muito obrigado pela presença de todos. pode perguntar. Olá. Oi. Bom, eu gosto muito do Catraca Libre e acho muito legal essa parte social que vocês fazem. E eu queria entender um pouquinho como é que funciona a devolutiva, tipo, um feedback que vocês fazem para aquelas pessoas grotescas que escrevem aqueles comentários ridículos sobre o que vocês postam, né? Porque eu não tenho paciência para isso mais. Eu não tenho saco para isso mais. Mas eu acho muito massa porque vocês sempre dão uma devolutiva. Eu queria saber como é que funciona isso. Se vocês têm pessoas para isso, como é que é. Entende? que eu fico curiosa para saber. Desculpa, qual é o seu nome? Tainá. Tainá, obrigado. Eu tenho uma história ótima com isso. Sei lá, em 2014, 2015, eu comecei a responder de uma forma um pouco mais dura com eles. Então, sei lá, se alguém era homofóbico nas publicações, eu ia responder no mesmo tom, sabe? Não tinha uma polidez, não tinha. E isso, a equipe de mídias começou a me cortar um pouco. Porque, assim, de certa forma, você tem que ser respeitoso também. e eu acho que eu não estava sendo muito. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Hoje em dia, a gente não tem ninguém para responder. Não tem ninguém para responder essas perguntas. De vez em quando, surge algum jornalista que está mais tranquilo e vai lá e responde de acordo com a nossa linha editorial, de acordo com o que a gente acredita. Então, se tem alguém homofóbico, racista, machista, a gente nem responde, a gente apaga. Porque isso é uma ofensa. Isso acaba ofendendo pessoas e não é o que a gente quer. Então, se tem um xingamento, alguma coisa assim, a gente vai lá e apaga sem dó. Porque, porra, imagina um cara... Minha mãe está aqui, minha mãe se vê um comentário homofóbico nas redes sociais, ela vai ficar triste, entendeu? E a gente pensa muito nessa questão também. Então, por enquanto, a gente não tem uma equipe. Contratamos agora uma nova equipe de social mídia e isso vai ser reformulado. A gente pretende responder muito mais os leitores. Se eu tivesse que fazer isso hoje, é isso. Eu ignoraria quem fala mal. Não ignoraria, mas excluiria quem xinga, responderia de uma forma ok quem está ali só para causar, mas quem elogia, aí esse eu ia valorizar. Você tem que valorizar quem te elogia, você tem que valorizar quem está ali para te aplaudir também, sabe? A gente acaba focando muito no negativo e esquece que tem uma galera que te adora. Então, eu acho que eu seguiria mais ou menos essa linha. Respondi? Olá, meu nome é Renato. Você falou a respeito da fundação, a fundação do Catraca Livre nasce já com aquele propósito, nasce com aquela característica, mas ao longo vocês perderam, ficaram esquecidos e depois vocês precisaram fazer uma escavação para resgatar aqueles quatro porquês. Eu queria que você falasse durante o resgate desses quatro, como foi o resgate desses quatro porquês? Toda a equipe participou ou foi só uma diretoria? E esse processo concomitante com o trabalho sendo desenvolvido? Eu queria escutar um pouco a respeito disso. Foi com toda a equipe. Lá, estagiário participa, está todo mundo envolvido. A gente acredita muito no poder de cada pessoa e na autonomia de cada pessoa em conduzir o seu trabalho. Então, quando a gente começou a perceber que realmente estava fugindo do nosso controle, que esse conteúdo não estava chegando porque a gente não deixou de publicar. Teve uma época que só a agenda cultural tinha sete ou nove jornalistas para uma redação de 50 pessoas. É muita gente, sabe? E não chegava o conteúdo. Já era uma fase que a gente já estava começando com o conteúdo pop. Então, a gente realmente se organizou, sentava. As reuniões... Não tinha uma reunião para falar disso. Era diário. Era um assunto do almoço. Era o assunto da hora de ir embora, de tomar um café, do cigarro. Era diariamente. E a gente sempre conversando. O Gilberto, muito presente, ele sempre foi muito aberto com relação a isso. E a gente batia muito nessa tecla. Pô, vamos mudar. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos tentar conciliar essas publicações de celebridades que realmente eram importantes para a gente. Dava muita audiência. Então, a gente não podia jogar aquilo fora. Sabe? Ia perder muito de número. Ia perder muito de dinheiro. A gente ia ter que mandar a maior galera embora. Não ia ser legal. Mas também não adianta você continuar tendo números interessantes se isso não faz parte dos seus valores. porque aí fica uma coisa muito curta. O dinheiro veio e vai também. Em 2017, a gente registrou bem negativo. Não foi um ano legal para a gente. E agora volta a ser de novo. Então, foi basicamente isso. A gente conversando todo dia, falando, vamos mudar, vamos mudar. Algumas reuniões efetivamente aconteceram para essa mudança. Mas foi muito natural. Foi uma coisa que a gente já estava entendendo. Demorou um pouco para acontecer? Demorou. Mais do que deveria. Mas aconteceu. Mas foi basicamente isso. Eram as reuniões, a conversa do dia a dia e o entendimento de que a gente precisava melhorar a nossa linha editorial para o nosso leitor. Que é o foco da gente. Tem que ser o leitor. Não pode ser outra pessoa. Opa! Beleza? Muito obrigado pela palestra. Foi ótima. Uma dúvida minha. Eu não sou muito da área do jornalismo e tal. Você comentou que vocês começaram fazendo aquela questão da Disney e depois acabou mudando e pegou, por exemplo, Sabrina Sato. E como é que funciona essa questão na parceria? Por exemplo, a Disney tem uma marca muito forte por trás. Você não pode sair utilizando ela. Essa questão mais de direitos autorais. Vocês pedem autorização, por exemplo, para Sabrina Sato, para falar sobre o assunto. Até, inclusive, o YouTube. Teve uma questão, uma lei na Europa que veio trazendo muito essa questão. Eu queria que você comentasse um pouco e como funciona a posição do Catraca Livre em relação a isso. A gente já penou muito com relação a direitos autorais. Já tomamos muito na cara. Mas foi tudo um aprendizado. Nessa época das princesas Disney, da princesa Disney que a gente gosta de falar, não tinha uma preocupação muito grande com relação a isso. Não tinha. Então, a gente recebeu muito processo já de direitos autorais. Foi uma coisa bem pesada. A gente chamou um cara especialista em direitos autorais, um advogado, e ele passou um dia inteiro. A redação inteira parou de trabalhar naquele dia só para a gente se informar sobre direitos autorais e o quanto isso é importante para a redação. Com relação às celebridades, é um pouco mais tranquilo. Porque se ela posta no Instagram uma selfie que ela mesma tirou, ela é uma pessoa pública. Então, a gente nunca teve problema com isso. Nunca, nunca. Nunca teve problema com isso. Então, você usa a foto ali do Instagram. Você não vai pegar uma foto dela que foi tirada por um fotógrafo profissional. Você não vai usar essa foto. Você vai usar a foto que ela mesma tirou ali. Você encontra uma brecha. Coloca a que veio do Instagram dela. Entendeu? Mas com relação a isso, não. Agora, se você tem alguma empresa ou faz parte de alguma empresa que usa muitas imagens com relação aos direitos autorais, se tem algum problema com isso, contrata alguém para dar um workshop da hora para a galera, para se informar. Senão, um processinho vem e é alto o negócio. É alto. Gente, muito obrigado por todos. Bom dia. Boa Campos Paria aí para todo mundo.